Música 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 Eu não sei que me amador Prisão que eu sinto a minha etapa Não acredito, não acredito Eu acredito Toda a raça e a minha vida E susto a minha vida Acabou-me a crer Tenho crer Fios que eu sinto a minha etapa O Cristo se guarda no frango Eu não tenho, eu não tenho Eu não tenho, eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho, 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 eu não tenho Amém. Amém.